Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje o dia está lindo, como vocês viram aí, já fiz a minha devocional e eu estou lendo esse livro aqui, que é do pastor da minha igreja, o pastor Patrick Wiener. E esse livro aqui é muito interessante, que explica tudo sobre a verdadeira graça de Deus, é um livro muito bom, eu estou lendo junto com a Bíblia, porque eu leio a Bíblia e aí quando eu leio o livro junto, aí completa o que a Bíblia está falando. Desconsidera aqui o meu rosto, porque ainda é muito cedo, estou com o meu cabelo ainda meio que arrepiado, esse cafezinho faz a gente despertar, porque quando a gente lê, aí vem o sono, então o cafezinho vai despertando, por isso que eu coloco sempre um cafezinho aqui do lado. E a palavra que eu li hoje na Bíblia aqui foi o Salmo 121, que diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vira o socorro? Aqui está perguntando, quando eu levo meus olhos para os montes, e aí diz, de onde me virá o socorro? Aí a Bíblia diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Então, aqui diz que Deus não dorme quando você leva os seus olhos para os montes, quando você leva os seus olhos para Deus. Então, que nessa manhã você possa estar levando os seus problemas, a sua tristeza, entregando a sua casa, a sua família, seus filhos que estão indo para o colégio, seu esposo que está indo trabalhar, que todas as suas pedições possam ser levadas para Deus, para os montes, de lá que vai vir o seu socorro. Então, essa palavra aqui é maravilhosa. Deus, o fiel guarda dos homens, nós, ele tem guardado a minha família, tem guardado a sua família, através da sua pedição, da sua oração, crendo, confiando que Deus é fiel e justo. Então, eu tenho feito essa leitura diária, que eu gosto bastante, de fazer a minha devocional, de fazer aquela oração, ler a palavra, juntamente com o livro. E aí, pessoal, diante de tudo isso, eu estarei fazendo minhas atividades. Quando eu leio, quando eu medito, aí o meu dia rende. Por quê? Como que a gente pode fazer com que o nosso dia seja mais produtivo? É levantando cedo. Não estou dizendo que você tem que levantar 4 horas da manhã, não estou dizendo que é para você levantar 5 horas da manhã, não é isso. É simplesmente, se você levanta às 7, levanta às 6 e meia, ou seja, meia hora antes de costume. Porque aquelas meia hora antes de costume, vai fazer uma enorme diferença. Com certeza. Se você levanta às 8 horas, levanta às 7 e meia, vai fazer uma diferença incrível no seu dia. Seu dia vai render de uma forma que você vai falar, caramba, olha, eu fiz tantas coisas, e meu dia rendeu e ainda dá tempo de eu descansar. Então, eu faço assim, eu levanto sempre antes. Aí eu faço a minha devocional, tomo o meu cafezinho e aí depois começo a fazer minhas atividades, escutando uma música bem legal. Geralmente, eu coloco música gospel, música evangélica. Mas você pode colocar uma música tranquila, suave e começar a fazer suas atividades. E com certeza, sem dúvida nenhuma, a paz vai reinar na sua casa. E aí as coisas vão fluir assim, perfeitamente. Porque quando a gente permite que Deus entra na nossa casa, na nossa família, aí ele traz a paz, traz o renovo e a gente fica mais leve, a nossa casa fica mais leve. E olha, tudo fica maravilhoso, tá bom? Então, diante de tudo isso, vamos para o vídeo que hoje eu vou limpar minha geladeira, vou estar fazendo meu almoço, vou estar fazendo uma organização na casa. Então, acompanha essa rotina de hoje. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá? Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, comente, compartilha, dê aquele like se você gostou desse conteúdo, tá? Porque ajuda bastante na divulgação. Comentário também é muito importante. Comente alguma coisa, se você gostou, se você está acostumada a fazer devolucional, se você gosta de fazer hidratação no seu cabelo. Isso ajuda bastante a crescer o canal, tá bom? Então, ó, vamos para o vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto